Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês um tour pelo meu simples jardim que eu amo. Gente, olha só quantas plantinhas que eu tenho aqui nesse jardim. E ele está aumentando a cada dia que passa. A gente está organizando ele sempre para deixar ele sempre mais bonitinho e ainda com mais plantinhas. E eu quero estar mostrando para vocês um pouquinho do meu jardim. Olhem só essas plantinhas, gente, que coisa mais linda. Eu conheço essa plantinha aqui por Boa Noite. Eu não sei como que vocês conhecem aí na cidade de vocês. Mas aqui a gente conhece como Boa Noite. Mas eu acho que o nome dela científico é Vincas. Olha só que coisa mais linda. Aí aqui tem algumas rosinhas. Essa daqui é da Minnie. Olha só que fofinha. Não está com flor hoje, mas está com alguns botãozinhos. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui também plantada no chão. Essa daqui é cor de rosa. Muito linda. E olha só, gente, a maioria das nossas plantas são plantadas no chão. Aqui tem uma muda de primavera amarela, que a minha mãe fez a muda e está crescendo bem bonita. Tem essa arvorezinha aqui, que eu não sei o nome. Muito linda. Ela está bem grandona, bem brasileirinha. E aqui, gente, tem várias outras plantinhas. Tem essa daqui, que eu também não sei o nome. A maioria das que estão aqui, eu não sei o nome. Essa flor aqui, olha, já está murchando, mas está vindo outras flores aqui. Ela é uma flor muito delicadinha. Olha só. Eu não sei o nome dessa planta aqui. Tem essa roseira, que ela não está tão bonita. Eu acho que ela já está envelhecendo. Tem vídeo no canal onde eu já mostrei só ela. Depois, se eu conseguir, eu vou estar deixando o link do vídeo na descrição do vídeo. Ela estava bem bonita, mas agora ela não está tão bonita. Aqui eu tenho o meu rabo de macaco. Não sei se vai ficar boa a imagem. Eu coloquei ele aqui recentemente. Fiz essa prateleira. Meu pai que bateu essa tábua pra mim, porque na correntinha não estava muito segura. Então, eu coloquei assim e acho que ficou bem legal. E aqui, olha só. Tem mais boa noite. Boa noite branca. Olha só que coisa mais linda. Essa boa noite já é bem antiga. Aí aqui, gente, eu estou passando por dentro. Eu vou sair aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui é o hibispo cor-de-rosa. Ontem ele estava com duas flores, mas já murchou. Olha só que coisa mais linda. Está com vários botãozinhos. Ele era uma muda bem pequenininha quando nós compramos. E agora ele está super bonito. Aí aqui tem algumas plantinhas. Aqui tem os meus pneus de suculenta que não estão tão bonitos. Aqui tem esse cacto. Que faz tempo que eu coloquei uma mudinha aí. Agora que ele está ficando bonito. Essas plantinhas aqui também não estão tão bonitas no momento. Essa daqui também já esteve mais bonita. Por agora ela não está tão bonita. E tem esse outro aqui que é o hibispo laranjado. Gente, eu sou apaixonada por hibispo. Olha só que coisa mais linda. E esse daqui está crescendo bastante. Ontem tinha três lindas flores. Que é o hibispo cor-de-rosa. Olha só como que eles estão lindos. Estão bem grandes. Olha só. Aqui está com um botãozinho. Quando ele está com um botãozinho até parece ser uma cor diferente. Mas quando abre ele é... Opa, aquele ali até caiu. Mas quando abre é cor-de-rosa. Olha só que coisa mais linda. E aqui tem mais boa noite branca. Gente, eu sou apaixonada pelas boas-noites. Aí aqui tem essa orquídea da terra. Que tem uma florzinha roxinha. Que tem um suave cheirinho de uva. Aqui tem a mãe de milhares. Que eu deixo aqui porque... Como o nome já diz, mãe de milhares. Qualquer mudinha já vira um monte de mudas. Aí aqui eu tenho o arranjo na cesta. Está com a rosinha do sol. Está ficando bem bonita. Aqui tem essa plantinha aqui. Acho que é brilhantina o nome dela. Eu acho que a imagem não está muito boa. E aqui tem outras plantinhas. Olha só. Mas voltando aqui. Tem essa roseira maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa roseira. Já tem um tempinho que a gente tem ela. Acho que deve ter uns dois anos por aí. E olha só, gente. Que coisa mais linda. Ela está sempre com flor. Olha só essas rosas. Que maravilhosa. Tem época que ela abre umas rosas bem escuras. Com as bordinhas bem escuras. Muito linda. Eu sou apaixonada por essas plantinhas. Olha só. Aqui tem mais daquela cor de pele. Que é essa roseira que eu mostrei para vocês. Porém, ela não está muito bonita. Também temos algumas folhagens. Eu também falo folhagens porque eu não sei o nome. Mas boa noite. Tem essa plantinha aqui. Não sei como vocês conhecem aí. Eu conheço como mosquitinho. Olha só que coisa mais linda. Realmente parece uns mosquitinhos, né? Aqui tem essa rosa pendente. Olha só que coisinha mais linda. Não sei se vai focar. Ela é pendente. Olha só. Muito bonita. Aí aqui eu tenho essa coroa de Cristo. Que no momento não está florida. Mas está muito linda. Essa daqui é branca. E essa daqui é cor de rosa. Aí aqui eu tenho calanchoe. E algumas rosas do deserto. Que estão aqui na área. Olha só. E daí, voltando para cá. A gente tem jiboia variegata nesse cantinho. Olha só que coisa mais linda. Aqui também tem samambaia. Depois eu vou mostrar essa samambaia na parede. E também tem essa daqui que está em recuperação. Ela estava mais bonita. Porém, agora não está mais tão bonita. Aqui, olha. Tem outra arvorezinha dessa daqui. Parecida com aquela que eu mostrei no começo do vídeo. Porém, essa tem a folha mais larguinha. Então, como eu estava falando. Aqui tem essa jiboia variegata. Que eu sou apaixonada nela, gente. Ela é muito linda. Olha só que coisa mais linda. Aí aqui tem essa calanchoe. O tucano. Que eu estou até pensando em trocar ele de lugar. Porque aqui não está mais pegando tanto sol. Tem essas suculentas. Os seduns plantados nessa casca de açaí. Olha só que coisa mais linda. A gaiola. Que eu retirei algumas plantinhas para pôr em outros vasinhos. Então, tem que repor. E aqui, olha. Tem mais Boa Noite. Essa daqui é muito linda. Ela está meio mescladinha. Olha só que coisa mais fofa. Aqui tem essa outra roseira. A gente gosta bastante. Porém, as nossas nesse momento não estão tão bonitas. Elas já estevem mais bonitas. Não sei o que está acontecendo. Aí tem essa outra plantinha aqui. Que estava plantada no chão. Porém, não estava dando certo. Por causa da minha cachorrinha. Então, a gente plantou ela aqui no balde. E, gente. A maioria das coisas que a gente planta. As nossas plantinhas. É reciclado. Como vocês podem ver. Latas de tinta. Balde. Essas vasilhas que vêm no bolo. Não sei o nome. Esqueci agora. Também a gente recicla bastante. Aí, aqui tem as calanchoe. Que está ficando muito linda. Está enchendo. Tem essa outra roseira. Que está com flor. Ela tem a flor amarela. Olha só que coisa mais linda. Não está mais bonita. Porque elas não estão no auge delas. Mas, tudo bem. Aí, aqui tem essas onze horas. Essas aqui são mais simplesinhas. Olha só. Também conheço elas como onze horas. Não sei como que vocês conhecem aí. Aqui tem esse bispo. Que esses dias eu postei foto lá no meu Instagram. Eu comprei a aromudinha bem pequena. E agora ele já está crescendo bastante. Ele é mutátil. De manhã ele abre branco. E depois ele vai ficando cor de rosa. Olha. Aqui tem mais mudinha de rosa. Aqui eu tenho esse meu cacto. Que está protegido. Por causa da minha cachorrinha. Já deu dois brotinhos. E ela arrancou. Então, esse daqui a gente protegeu. Para não acontecer uma tragédia. Aí, aqui tem o meu tronco. Mais folhagem. Que eu sou apaixonada. Mais essa rosinha aqui. Que ela abre bem em laizinha. Depois ela vai ficando quase bordinha cor de rosa. Deixa eu ver se vai focar. Focou. Olha só que linda. Aqui tem esse pneu. Que eu estou transformando ele também em pneu de suculenta. Estou colocando várias mudinhas. Às vezes tem algumas mudinhas que eu não tenho vaso ou lugar para plantar. Então, eu estou colocando aqui. Mudinha de cacto. Plantei recentemente essa pálida na latinha. E olha só. Aqui eu tenho a rosinha do sol plantada no capacete. Quando eu plantava ela no vasinho, ela não ia bem. Não ficava bonita. Então, eu plantei no capacete. Agora ela está ficando maravilhosa. Esse sedum aqui também está muito lindo. Olha só que coisa mais linda. E olha só, gente. Para quem não conhece. Essa aqui é a florzinha da rosinha do sol. Plantada no capacete. Aqui eu tenho o pneu. Também com rosinha do sol. Era apenas uma mudinha quando nós colocou aqui. E olha só, gente. Como que ela está ficando linda. Aqui tem mais 11 horas. Olha só que coisa mais perfeita essa 11 horas aqui. Essa aqui é laranjada. E essa daqui é cor de rosa. Gente, muito linda. E aqui tem outra mudinha da Prextrantes Prostratos. Acho que é assim que se pronuncia. Ou suculenta teia de aranha. Aí aqui tem essa roseira branca. Que eu dei de presente para minha mãe. Ela estava bem bonita. Porém, agora ela não está mais tão bonita. E aqui eu tenho o Cacto Castelo de Fada. E aqui tem outra roseira. Essa daqui já está bem bonita. Olha só. Que é a roseira branca pendente. Muito linda. E aqui tem mais. Boa noite. Só que essa daqui ela é branca. Com um miolinho cor de rosa. Olha só que gracinha. Muito fofinha essas 11 horas. Eu acho que eu vou ter que fazer o vídeo em duas partes. Porque a memória do celular já está enchendo. E eu não mostrei nem a metade das plantas. Olha só. Tem essa outra arvorezinha aqui. Que está muito linda. Essa daqui é uma das minhas preferidas. Olha a cor dela. Gente, que perfeita. Tem esse sedum aqui. Muito lindo. Que a gente colocou esse sedum. É muito conhecido como Barba de Moisés. Que fez uma forração maravilhosa. E agora está ficando pendente. E tem essa outra aqui. Que está até com as florzinhas. Olha só que gracinha. E aqui tem essa pia. Que a gente plantou 11 horas. Gente, vou mostrar para vocês. E aqui também tem outro hibispo. Que ainda está pequeno. Porque faz pouco tempo que a gente comprou. Ele é o hibispo dobrado amarelo. E está cheio de botões. Então eu tive que pausar. Para me conseguir passar aqui para o outro lado. Para não quebrar nenhuma plantinha. Então aqui tem esse vaso de calanchões. Que eu coloquei aqui para poder se desenvolver melhor. E aqui temos as 11 horas. Gente, que eu estou muito apaixonada pelas 11 horas. Recentemente eu fiz até essa na latinha. Para depois eu poder colocar lá na minha prateleira. Para ficar ainda mais colorida. Ainda mais alegre. Tem essas plantinhas aqui. Muito lindas. Que eu também esqueci a identificação. E aqui tem mais 11 horas. Olha só, gente. Um mix de 11 horas. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui é uma branca. Olha só, gente. Muito perfeita. Muito linda mesmo. Então essa daqui é uma pia. Que a gente plantou só... A gente colocou a pia aqui. E daí a gente plantou aquelas plantinhas no meio da pia. E nos cantos a gente colocou as 11 horas. Aí aqui tem mais rosa. Algumas não estão floridas. Esse bispo vermelho. Olha só que coisa mais linda o bispo vermelho. Aqui tem mais boa noite. Olha só, boa noite branca. Branca. Rosa. Lilás, né? Essa aqui. E também tem essa outra aqui que tem uma cor mais diferente. Olha só que coisa mais linda. E aqui temos um bispo laranjado, gente. Olha só que coisa mais linda. Aqui esse aqui é outro pé de bispo. É o primeiro que a gente comprou. A primeira mudinha. E desse a gente fez as outras mudas. Olha só que perfeição. Então, gente. Eu vou pausar o vídeo aqui. Vou postar lá no canal. E depois eu vou fazer a parte 2. Beleza? E aí